Música Membro do Parlamento Nacional do Vida ou Companhia Construção Balon, Nebe Distribuímos Sexta Básica. Deputada Maria Fernanda Laili Ruzzi, audiência do Governo, preocupa o processo de distribuição Programa Sexta Básica. Também identifica a Companhia Construção Balon, Nebe Distribuímos Sexta Básica, mas Beto agora se dá o que é tan pagamento. Deputada Comissão Sene afirma, Comissão Sese e Ralo Confirmação Roserve, conaba Estatuto Companhia Distribuidor Sexta Básica Sira. Também é macumoso falhanço e a documento. Pode ser ministro, relatório e tabote ser a minha mãe, Companhias Nebe Fahe Aihang Nel Láos, Companhia Aihang Nel. Companhia Construção Fahedete Ká e atender em momento de uma boa adjudicação, não sei, explica-tok. Também não mais e tabou ser na relatório, não há a Companhia Sérney. A minha mãe se dá o curso para a Cerva, a Tufopra Hau Confirma Láos, nem Companhia Construção Ká, Companhia Aihang Nel. Não há documentos, mas também infraestruturas lá. Não há o curso para a Cerva, mas os dados são relatórios. A também questão, o ministro coordenador assunto econômico Joaquim Amaral Hateten, maioria companhia é distribuidor Sexta Básica, retanona pagamento, mas quase sanulo, mas retan pagamento, também é documento balon, precisa resolver. O governante afirma que o processo de distribuição governo ralou a adjudicação direta baseia no decreto governo Nian. O objetivo é que acelera o processo de execução. Sexta básica, a deputada Fernanda Nian Afati, sim, decreto-lei, e a situação era decreto-lei, Sexta básica, começou em 2020, há muitas medidas de recuperação econômica, em que o período de execução se tornou a fulano-rua em novembro e dezembro, também é que o decreto-lei NERASIC permite a adjudicação direta, com a beneficiária universal. Também é que admitimos que a companhia CRNB é preparada, também participa, e é tempo nebada, também participa, e é processo de distribuição sexta básica. O pagamento, isso é o valor, a companhia CRNB preenche os requisitos. Então, quase a maioria, a maioria, pagamento não é o valor. Isso é a companhia sanulo, que é o valor, 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 documentos básicos, que é o valor completo. Ministro do Turismo e Comércio na Indústria, José Lucas Ateten, o que parte do Ministério do Comércio na Indústria, NERASIC, concluiu na pagamento da companhia distribuidora sexta básica. O que o Ministério do Turismo e Comércio indústria, nós estamos, que é o valor de distribuição para reclamações, NERASIC, pagamento concluído em outono para 25 mil beneficiários. Foi na lei, NERASIC, reclamação, que é a companhia Balon, também será o valor de pagamento, que é o governo, mas que é distribuído na sexta básica. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN. Sous-titrage Société Radio-Canada